E aí pessoal, tamo aqui no acessório Conessa, tá o nardão, o marquinho lá em cima do caminhão. Terminando os últimos ajustes aí pra começar a colocar o defletor de ar. O defletor aí que eu comprei é da marca DL, fibra, eu creio que seja o único fabricante nacional que produz um defletor de ar ou aerofólio, como queira, como alguns chamam aí, pro caminhão Agrale. Amém. 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 Exceto que não dormitará o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda Ele é tua sombra, a tua destra Desde o dia o sol não te fará mal algum Nem a lua de noite Desde o dia o sol não te fará mal algum Nem a lua de noite O Senhor é quem te guarda Ele é tua sombra, a tua destra Desde o dia o sol não te fará mal algum Nem a lua de noite Desde o dia o sol não te fará mal algum Nem a lua de noite O Senhor é quem te guarda Aí pessoal, estamos nos ajustes finais Começou às quatro horas São nove horas da noite agora Ele é tua sombra, a tua destra O Senhor é quem te guarda Ele é tua sombra, a tua destra O Senhor é quem te guarda É tua sombra, a tua destra O Senhor é quem te guarda O Senhor é quem te guarda O Senhor é quem te guarda O Senhor é quem te guarda